Fala pessoal, sai o concurso da empresa brasileira de serviços hospitalares, muitas vagas, mais cadastros de reserva, todo o país praticamente tem vaga, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou aqui falar para você tudo o que você precisa saber direto ao ponto, sem enrolação, mais rápido possível. Claro, tem coisas que eu preciso demorar um pouquinho mais, mas vou tentar ser o mais objetivo possível. Vamos falar sobre os salários, vamos falar sobre as vagas, sobre as provas, o que cai, o que não cai. Uma estratégia para passar, tudo isso eu vou passar para você rapidamente. Bom, são 695 vagas efetivas em três áreas, área médica, área assistencial e área administrativa. Já, já a gente vai falar sobre o que é cada uma dessas. São 554 vagas para a área médica, 106 para a área assistencial e 35 para a administrativa, mas lembrando que tem cadastro de reserva, pode chamar em mais pessoas. A banca, a empresa que está organizando é a IBFC, tem vagas para nível técnico superior e médio, o salário vai até quase 13 mil reais mais benefícios, as inscrições vão de 4 a 30 de outubro, 90 reais para nível médio a taxa, 110 para nível superior e 159 para a área médica, e a prova está aí dia 17 de dezembro. Agora aqui uma dica rapidona, eu vou passar, depois a gente vai conversar um pouquinho mais para quem se interessar no final. Para passar nesse concurso você não adianta, aquilo que você estudou no vestibular, aquilo tudo não é suficiente. Você tem que conhecer técnicas de estudo, principalmente o estudo ativo, a repetição espaçada, conhecer técnicas rápidas como a técnica Feynman, auto explicação, método da história, mapa mental, como fazer um efetivo, tudo isso aí você precisa saber, a gente fala um pouquinho mais no final. Organização, você vai ter que dar mais atenção para as disciplinas que têm maior peso, menos para aquelas que têm menos peso, mais para aquelas que você tem dificuldade, mais atenção para aquelas que costumam ter mais extensão de material, ter mais quantidade de material para estudar, e por falar em material, você tem que ter um material de qualidade, aquela banca, aquela, desculpa, a apostila da banca da esquina não é suficiente para você passar, eu indico dois, na verdade três. Eu indico o Gran Curso Online, indico Estratégia Concursos, e para a área de língua portuguesa, principalmente redação, a professora Flávia Rita. São esses três que eu indico e tem o cupom de desconto, está aí na descrição, me peça se não achar, ou vai no site próximosconcursos.com, procura desconto nos melhores e você vai achar lá. A gente volta aqui, vamos falar, olha só as regiões, são 99 vagas para a região 1, que é essa parte aqui verdinha, que é mais a região norte, micro região, vamos ver a 2 aqui, que é um pouquinho aqui do, é norte e nordeste, né, que é um pouquinho do nordeste, micro região 3, algumas regiões do nordeste, e aqui micro região 5, praticamente o sudeste, micro região 4, praticamente o centro-oeste, micro região 6, o sul. Essas são as regiões, aqui a quantidade de vagas para cada uma, para você ter uma ideia de como que vai ser o concurso. Bom, vamos falar sobre a área administrativa, vão ser três cargos, assistente administrativo, nível médio, técnico contabilidade aí tem que ter a formação e técnico em segurança do trabalho. Lembrando que tem cadastro de reserva, então apesar de serem poucas vagas, é muito provável que vão chamar mais pessoas. Salário do assistente administrativo quase 3 mil reais, o técnico em contabilidade 4,500 e segurança do trabalho 4,500. Na área administrativa superior aí você tem que ter a formação, é para advogado, analista em diversas áreas, tem para jornalista, tecnólogo em gestão, hospitalar, tem arquiteto, engenheiro civil, engenheiro clínico, engenheiro eletricista, engenheiro de produção, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. A área de engenharia e arquitetura em torno de 12, 13 mil reais, tecnólogo em gestão, hospitalar em torno de 6 mil, jornalista em torno de 4, um analista em torno de 7, advogado em torno de 11, tá? Bom, na área técnica, área assistencial, nós temos cargos técnicos em análise clínica, citopatologia, enfermagem, farmácia, necropsia, prótese dentária, radiologia e saúde bucal. O salário aí é entre 4, 3, 2, dependendo da área escolhida. E na área assistencial superior, a gente tem assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, cirurgião dentística, farmacêutico, físico, fisioterapeuta, fonaudiólogo, nutricionista, pedagogo, profissional de educação física, psicólogo, técnico em radiologia e terapeuta educacional. E temos também a área médica, que é várias especialidades ali. Lembrando, o importante, o edital é o coração, é a bíblia do seu concurso. Então, você tem que ler, eu estou deixando o link aqui na descrição, se você está no YouTube, ok? Bom, as provas para a área médica e assistencial vai ter uma prova objetiva e uma prova de título. Para a área administrativa vai ter uma prova objetiva, discursiva e de título também. O que vai cair na área administrativa? Conhecimentos básicos, língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, legislação do SUS, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e conhecimentos específicos da área. Na área assistencial é conhecimentos básicos, língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação do SUS, legislação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é nome grande, né? E conhecimentos específicos. Na área médica também conhecimentos básicos, língua portuguesa, legislação do SUS, legislação da Empresa Brasileira e conhecimentos específicos. As provas, você vai ver praticamente, se não todos os estados vão ter prova. No Acre vai ser em Rio Branco, em Minas Gerais vai ter em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Dourados. E em São Paulo, aqui vai ser em São Paulo e São Carlos, é geralmente onde tem a empresa. Então, se você está vendo aqui, é provavelmente no Rio Grande do Sul vai ter Santa Maria, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, porque é onde tem hospitais, né? Bom, essas aí são as provas. E agora a gente vai conversar rapidinho sobre essa parte que eu passei rapidamente. Primeira coisa que você vai ter que entender é o estudo ativo. Como é que você sabe que você está tendo um estudo ativo? Se você está tendo sono, durante o estudo começa a estudar da sono, seu estudo não está ativo. Aí você precisa utilizar técnicas de estudo ativo, que é a maneira de dialogar, ou ali com a apostila, ou ali com a videoaula, ou com a aula presencial. Você tem que criar ferramentas para dialogar. Ferramentas simples, pode ser fazer um esquema, fazer perguntas, ficar questionando, pausando e pesquisando no Google aquele assunto. Pode parecer maluco, mas pode te ajudar a dialogar. Então você tem que ter um estudo ativo. Eu tenho vídeo sobre isso. Vai lá no canal do YouTube Próximos Concurso e procure estudo ativo. Organização, eu recomendo o ciclo de estudos. Quem tem dificuldade de concentração, eu recomendo o método Pomodoro. E material de qualidade, eu já disse, né? Recomendo o GRAN, recomendo a estratégia, a professora Flávia Rita para a língua portuguesa. Bom, desejo todo sucesso mundo para você. E depois vem aqui junto comemorarmos essa aprovação. Abração e sucesso! So!